Estrangulamento no chão No cravo magá nós não temos regras Então nós faremos um estrangulamento Que seja o mais contundente E rápido possível Você aí em casa talvez treine de uma forma diferente Não tem problema O intuito é ser eficiente O que eu vou passar hoje é apenas mais uma variação Lembre-se Esse movimento você precisa pegar o inimigo de surpresa Porque você vem pelas costas Então está aí a principal vantagem Nessa imobilização Você age de surpresa Segundo, é um movimento muito justo Muito rápido Se o inimigo não estiver bem preparado Bem treinado Ele não tem margem de tempo para defender E aí dificilmente ele vai conseguir escapar Basicamente Primeira coisa com que você precisa se preocupar É manter o efeito surpresa E quebrar o equilíbrio A postura do inimigo rapidamente Então ao atacá-lo Eu tenho que evitar que ele fique ereto Eu preciso tentar dobrá-lo O máximo possível Porque ele vai ter dificuldade em fazer qualquer movimento Para se defender No cravo Maga caveira Eu não vou só imobilizar Eu vou bater imobilizando Eu vou usar esse osso chamado rádio Eu vou atacar a traqueia dele Então quando eu me aproximar do inimigo Eu vou bater na traqueia dele Esse movimento por si só já vai incomodar muito Já vai tirá-lo parcialmente de combate Então quando eu ataquei Eu vou levar a minha mão Com o bíceps E o cotovelo sobre o ombro dele Quanto mais o meu cotovelo Te der próximo a cabeça dele Mais justo vai ficar Levo a mão atrás da cabeça Desse dele Agora ele pula a cabeça dele Diagonal para baixo E puxa o meu cotovelo Direito Diagonal para trás Fazendo uma postão Para baixo Eu não vou Como em algumas artes marciais Apertar as carótidas Não é por sufocamento No cravo maga caveira É por esmagamento da traqueia Ou seja Se eu passar o braço Dessa forma Da forma mais larga Também é muito bom Só que vai demorar mais Para ele desmaiar Com a pressão da traqueia A dor que ele sente É imediata Porque afunda a traqueia Ele se entrega rapidamente Outra variação É você usar a mão com mão Pode pôr mão no bíceps Que aqui está bem justo Ou mão com mão Caso você utilize a mão com mão Você tem outras variações Caso ele tenha que se defender Pode acontecer De eu tentar pegar E ele colocar o braço lá Para causar uma defesa E aí eu não vou ter pressão suficiente O que eu vou fazer Eu vou levar Dedo no olho dele Vou puxar para trás Ele vai se entregar Eu vou ajustar E vou estrangular Segunda forma Eu vou pegar Ele vai defender Com a base da mão Eu vou colocar na cartilagem Do nariz Vou pressionar na diagonal Para cima Ele vai ter que erguer Vai ajustar Pegado Eu vou estrangular Terceira forma Você vai apertar O mastóide dele Esse ossinho aqui Debaixo da orelha Para quem ainda não conhece Esse ponto Nos próximos vídeos Nós falaremos sobre isso Ele defendiu Eu não consigo levar no rosto Eu pressiono o mastóide dele Para o lado Essa questão de dedo no olho Pressão no nariz Mastóide Claro É sem regra E é muito contundente Esse é um contra-ataque Da defesa dele Treine aí nas filiais Manda aí o comentário Se você conseguiu fazer Aqui nos vídeos Qualquer dúvida Acesse nosso site Que está aqui embaixo Na descrição Final Tchau 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 Tchau